Eu era um jovem repórter político, começando a vida na começouia do Congresso. Uma das fases mais brilhantes do Congresso de todos os tempos foi aquela fase final no Rio de Janeiro, nos últimos 14 anos no Rio de Janeiro. Quando lá chegou o Jorge Lacerda, inclusive ele tinha como secretário numa determinada época o Rei Joeloso. Ele foi o relator do plano do Carvão Nacional, que era muito importante para Santa Catarina. De modo que ele fez pesquisa, estudou, trabalhamos muito sobre o assunto. Ele resolveu fazer o famoso discurso das dragas. Reis em dragas por todos os lugares, dragas nos estímidos e dragas nas leis, dragas nos projetos e dragas nos orçamentos. Mas, senhores deputados, onde justamente não há dragas, é nos pobres, fortes, abandonados do Brasil. E, também, grande preocupação com a área cultural, foi ele quem apresentou o projeto de lei de construção no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 1954, foi o suicídio do presidente Getúlio Vargas. O vice-presidente Café Filho assume o cargo até o ano seguinte e se afasta por motivos de saúde. Assume o governo o presidente da Câmara dos Deputados, Carlos Luz, mas permanecendo por apenas três dias. Era um golpe militar contra o presidente eleito, Juscelino Kubitschek, que estava por acontecer. E aí veio, então, o contra-golpe, liderado pelo ministro da guerra, que era o General Lott, e o Nero Ramos, que era o presidente do Senado, assumiu a presidência da República. O Carlos Gomes de Oliveira, também catarinense, de Joinville, era o primeiro secretário. O Senado assumiu a presidência do Senado e também do Congresso Nacional. O Luiz Galotti era o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o Dom Jaime Câmara era o acebito do Rio. Então, só catarinense. O Senado e a Catarina viviam uma época de ouro, da política. Ele tinha a grande liderança nacional do Nereu Ramos, presidência da República. E o Roberto Lial, que era um deputado, que vinha se destacando numa linha de oposição estadual ao Nereu. E o Jorge da Serra, que era uma figura independente. Em Senado e a Catarina havia uma disputa muito reída entre o PSD e a UDN. PSD do grupo Ramos e a UDN do grupo... Mas o Vale de Itajaí ia para o Sul. E Jorge Lacerda, com apoio de Irineu Bornhausen, se coliga com a UDN para disputar o cargo de governador de Santa Catarina. O Jorge foi um dos raros homens públicos que lhe tinha uma anuncial de votos em todos os partidos, porque o PRP não tinha condições de elegê-lo. A UDN preferiu o Iribert Wilson, que era o denista convicto. E acabou sendo, depois, a candidata a vice na sopa do Jorge. A eleição foi dificílima contra o Francisco Galotti e o resultado apertadíssimo. Mas tornou-se, então, governador de Santa Catarina, o doutor Jorge Lacerda. Eu assisti a sua posse. Em Florianópolis, o Tribunal Regional de Santa Catarina diplomou o deputado Jorge Lacerda, eleito no último pleito, governador daquele estado sulino. Ao deixar o tribunal, o novo governador foi carinhosamente homenageado pelo povo. Leoberto Leal, como deputado federal, hoje uma cunha prefeita aqui de Florianópolis. Esse pessoal todo estava na enfervescência por causa das inquietudes nacionais. O Nereu Ramos transmitiu o cargo para o Juscelino. O cargo de Guilherme de Oliveira impulsou no Congresso Nacional, como presidente do Senado e do Congresso. O Luiz Galotti, como presidente do Supremo Tribunal, deu o aval da justiça. E aí, como se dizia na época, e o Dom José me criou um abençoou. Abençoou o Juscelino. E se você olhar como Jorge Lacerda montou o seu governo, ele montou com amigos. Paulo Fontes, porque quem é dele no tempo de nada, ele era amigo. Do PDC foi o Rubem Nazareno Neves. Foi o homem escolhido para ser o secretário do PDC. O Heitor Ferrari ficou exatamente naquele grupo de planejamento de obras. Era o homem que idealizava as obras. E eu fui, então, seu secretário da Fazenda por um curto período. Eu tive a oportunidade de acompanhar a sua luta na busca de recursos para Santa Catarina. Aqui no Palácio do Governo, ele recebia o povo todas as quintas-feiras em audiência pública, as portas abertas. Ninguém precisava se inscrever, as pessoas vinham entrar, falavam com ele, eles estavam ali no saguão. Ele ficava horas escutando essas pessoas assim mais humildes que vinham pedir coisas impossíveis, uma casa para morar, isso e aquilo e tal. Porque quinta-feira toda pessoa podia procurar alguma coisa lá no Palácio do Governo. Eu me lembro, eu me lembro, então quinta-feira, era quinta-feira. Educação era para ele fundamental. O lema dele era abrir escolas e fechar prisões. Ele queria transformar Santa Catarina num estado em que as universidades surgissem como fontes de sabedoria. O professor Henrique Fontes entrega para o governo o plano diretor da cidade universitária. E no bairro da Trindade vai tomando corpo a cidade universitária. Obra dignificante que marcará a atual administração estadual. A Faculdade de Engenharia de Joinville foi criada pela lei 1512 em 1956. Eles projetaram o Instituto de Estado de Educação e ele mandou fazer uma maquete e lançou a edificação do prédio. Logo no início do governo dele. Foi nas primeiras providências dele foi lançar em Florianópolis a construção do Instituto de Estado de Educação. Também era ligado à literatura, ao estudo, à cultura. Eu achava que devia ser uma redenção para Florianópolis, o novo Instituto de Estado de Educação. Todas as vezes que eu passo para o Instituto de Educação eu vejo uma representação material dele apontando o horizonte das possibilidades de realizações de Santa Catarina. A campanha nacional do Candade Gratuito era uma campanha organizada no Rio de Janeiro para atender as classes menos privilegiadas e aqui a direção ficou com a senhora Aquiliana Lacerda. Fiz campanha do cobertor, fazia muito, porque a miséria era grande aqui, então fazia, distribuía comida. O Dr. Jorge é um cara que ele era mais chegado, a pobre de que a rico e não gostava muito daquela... Você vê aqui, aqui na minha casa, ainda eu falei para o compadre Amar, compadre Amar, agora trazê-lo aqui. Não, comadre, o Jorge é muito simples, o compadre Amar disse, o Jorge é amigo dos pobres. Você vê no ele com maior prazer. Quando chegava aqui nós dizia assim, opa, chegou o governador do estado aqui, coisa que nós nunca vimos na nossa vida. Ele veio para a praia, aí ajudou a puxar a rede ainda e depois com muita conversa ali, ele pegou amizade com todo mundo ali. O governador do estado de Santa Catarina visitou os pescadores da região de Florianópolis, uma classe de trabalhadores que luta quase heroicamente em uma vida cheia de coragem e sacrifício. As autoridades estaduais estão interessadas em proteger, comentar e modernizar a pesca nas costas do próspero estado político.